Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Santo Farinal e hoje trazendo pra vocês talvez o meu veredito final aí sobre o Loki né, muita gente se perguntando e aí se vale a pena ou não, não só pegar o traje né, eu já fiz um vídeo aí comparando os trajes, a diferença foi mínima, mas e aí no T4, será que no T4 ele melhora muito? É isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo né, vou fazer teste com ele aí, em Chefland, em Dormambu, na Bax, na Bal, tudo que couber aqui e usar ele a gente vai usar tá, então já peço por favor pra você deixar aquele like pouso aí, se você não for inscrito se inscrever no canal e ativar o sininho, lives de segunda a sexta-feira às 22h, beleza galera? Vamos embora, eu acho que esse sábado, esse domingo aí, vou sortear mais um Gift Card tá, eu sortei ontem na live um Gift Card pra galera, então possivelmente eu vou fazer outro Gift hoje tá, que bateu sem like a live e eu prometi, eu vou cumprir tá? Vamos lá, primeiramente mostrar aqui como é que tá o meu Lock tá, deixa eu ver ele aqui, já tá aqui T4 ó, full Benson ó, então né, já tá de Artefato, olha aí, tá com CTP brilhante A Artefato já tá no mínimo né, mas é um brilhante, não deixa ele ser, tá? E esses são os trajes bônus aqui ó, que loucoso, então ele tá com quase tudo topado né, topado, a minha velocidade de ataque é meio baixa né, nas cartas Então vamos começar por chefes né, já liberei aqui o modo treinamento Vamos começar fazendo um chefzão aqui, vamos ver os andares que ele entra né, os níveis aqui Deixa eu ver aqui, vamos começar pelo Knu Aqui é o vilão humano Acho que é aquele mesmo que eu tava na 7 e 9 aqui Sai daí Sylvie Vamos botar o time Mais pesado que a gente tiver né Talvez assim Né, já que a A Midnight tá com CTP da percepção né Então vamos nessa Rotação continua a mesma tá Eu mostrei no vídeo dele T3 Se você não aprendeu ainda é só dar uma olhadinha lá Eu tô esperando um pouco mais nessa 3 aí Aparecer essa mensagenzinha ali né, um letreiro Aqui dá pra gente deixar cair né, o trono né Ixi gente Devei stun É Foi bem né, menos de um minuto Mas esperava um pouquinho mais Olha aqui já Já senti uma melhora hein O Knu O Knu dá pra gente aproveitar melhor Skill 6 né Já que não precisa deixar os mobs Nada aí Ó Quase que a gente quebra a Matrix Na fase né Quer dizer, transição né Congelou Ui, quase que eu morro Três minutos pro fim Tempo bom né Não é um tempo ótimo Tempo bom Vamos Vamos seguir Vamos seguir Vamos ver no Mephisto Aqui Ela é mestre das armas? Nem lembro É não Mas tem umas adagazinhas né Não custava nada colocar ele aí Universal herói Aqui 79 Uma fase não tão alta Não tá não tão baixa O mesmo time né Cadê ele? Pesadão Nossa, como ele é papel, bicho Meu Deus Morrer nessa primeira fase Já me dei muito do personagem, viu? Nessa fase quase ninguém morre, pô Ó, por aí É, ó, aquele tá rápido, hein? Nossa, meu Deus Ele tá caindo em tudo, velho Todas as armadilhas ele tá caindo, velho Morreu Quase É brincadeira o negócio desse Ó, ó o HP onde ficou Ó, ativou o artefato Porcaria Oxi Ai, ai Meu Deus Já desincronizou todo o CTP, velho Já vi que não dá pra usar essa 6 De longe, né? Atrapalha, velho Tem que usar sempre Se estiver encostado mesmo no chefe Mas foi bom Achei que demorou um pouco ainda Vamos lá pro trão, né? Entra aqui Entra não Conversar o alienígena masculino Aqui ele entra Vamos usar o que? O Thanos de líder? É, aqui ele já não tem suporte, né? Vou botar o Thor aí, né? Pelo menos dá uma sinergia boa E não tem muito aliado não, hein? Os aliados aqui são fracos E a fase não é tão baixa Vamos ver se sem suporte ele tanca Só liderança, né? Vamos ver se sem suporte ele tanca 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 Cara, ele tá indo bem, mas deixando um pouco a desejar, tá? Tá faltando um dano, velho Sabe o que é isso? Multiplicador de dano com os mobs, né? É o que faz esse personagem pontuar, fazer bem as coisas, né? Pontuar em box, em ball E chefe nem sempre tem A maioria não tem, né? Mob, né? Acho que só no Supremo que a gente tem mob aí Em alguma, um ou duas fases aí Nem lembro se tem No Supremo Tá se arrastando demais, velho Beleza que ele tá sem suporte e tudo mais É mesmo assim, velho Tentei Tentei É, entro na dimensão Caramba, ele ia morrer, velho Tentei Tentei ter trocado pro Thor, né? Vou repetir não, velho Ele ia fazer, mas Tempo muito apertado Bora pro Thor, né? Bora pro Thor, né? Thor Se ele se arrastou ali no Ultron Imagina aqui, hein? No Gaw O quanto que não vai ser difícil Já vai morrer? Já Meu Deus Até que ele tá indo bem, né? A fase é um pouco mais baixa e tal Tentei ter trocado Tentei ter trocado Que鐘o Meio Ih, gente Não, então aqui aparece uns mob, né? No Gaw Delo Ai, ó Nem chegou nos Que tava longe Ih, gente Vai dar tempo? Vai não Morreu Morreu Fica muito preso, véi As skills Péssimo aqui no go Olha Vamos pra din Agilidade, acho que ele nem tem Agilidade Não sei não Dá pra usar ele na fase baixa Aqui, véi Nem adianta tanto, né Aqui essa fase Só se ele for muito, muito ruim mesmo, né Não é o caso Ele é Um Não é outro Não é o caso Dentro e inch Isso não持aflete Assim, porte o Baz E aí Não é o caso Est�ila que ele for muito Não é o cascador para ver Vamos lá. Está indo bem. Correu. Faltou caprichar não só no dano dele, mas também na sobrevivência. A sobrevivência dele é muito meme. Olha para aí. Nossa, olha que ódio eu tenho dessas skills 6 do Loki. Que skills 6 péssima. Não dá para cortar. Joga o personagem para trás. Quebra a rotação dele. A fase 24. E olha a demora que ele está para fazer a fase. Vai morrer. Morreu. Faria, mas... Se arrastando também, bicho. Olha ali. Por último, né? O Kang. Cada vez mais me arrepender. Me arrepender não ter colocado ele no T4. Cada partida... Um arrependimento maior. Meu Jesus. Agora sim. Essa fase do Kang é difícil. Aqui com o Dr. Oculus, eu sofro. Que é um ótimo T4, né? A chance dele mostrar que é bom é agora. Não sei não, hein? Errei a rotação todinha ali. Por causa dessa ser desgraçada. Ah. Eita, foi logo para essa... Para essa dimensão, velho. Correu. Quase. Correu. Não tinha como passar aí, não. Ai, ai. Só pelo tempo que eu vi ali, dele demorar para chegar nessa parte da dimensão, já deu para assistir que ele não faz tão bem. Meu Deus, Netmarble. Que preguiça para fazer um personagem, viu? É CTRL-C, CTRL-V. Deixar a mecânica. Deixar a mesma skill 6. A mecânica dá 5. Foi muita preguiça aqui, bicho. E aí, a mecânica dá 5. Que preguiça para o estflowers? Upload. Data solving. E aí... A mecânica dá 5. Agora lá. A partida está melhor, né? Tomara que não vá para aquela dimensão de novo. Aí. Aqui é só descer o sarrafo. 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 Aqui é só descer. Aqui é só descer o sarrafo. Aqui é só descer o sarrafo. Aqui é só descer o sarrafo. Aqui é só descer. Aqui é só descer o sarrafo. Aqui é só descer. Aqui é só descer o sarrafo. Aqui é só descer o sarrafo. Aqui é só descer. Aqui é só descer. E ai ferrou, não vai cancelar né? Não cancelou, ainda caiu o trono, meu Jesus, cara é muito ruim de jogar Eu vou tentar jogar o trono só antes da 2 mesmo Só tá atrapalhando Eu vou tentar jogar o trono só antes da 2 mesmo A refógia vindo na hora errada Meu Deus Desincronizou o CTP Cara, a T4 dele não mudou nada do personagem, não vai cancelar Cancelou Cancelou Será que cancela ainda? Cancelou 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 Resultado de artefato, CTP. Meu Deus. Que pena, velho. Que pena. Vamos agora, Bal, né? Lembrando que ele compete com a Dian. Dian faz quase 18, né? Ai, ai. Se eles não trouxerem o Godlock. É a vergonha da profissão aqui, viu? Aqui, ó. De Thanos, eu faço 12 bilhões. Fazia, né? Que agora eu tirei o CTP dele. Mas acho que eu vou voltar. Vou voltar o CTP pro Thanos. Não tem pra que manter. Facial tá boa. Mas não finaliza. Se ficou algum mob, ferrou. Olha aí, ó. Ficou. Ficaram, né? Dois. Tem que esperar agora. Ferrou. Já ferrou a partida. Só para atacar quando tiver mod. Meu Deus. Eu já acabo com a partida aí. Eu já acabo com a partida aí. Eita, meu Deus. Caiu o trono ali. Já era. Uma rodada sem mob. Ixi. Galera, vou só mais essa aqui. Porque assim, a passear pra você fazer 12 tem que sair no primeiro minuto com 4 milhões, né? Nem isso tá rolando. Não. 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 Ele faz até 2 milhões. No primeiro minuto, ó. Parcial. Porque até pra ser boa, né? Ó O parcial deu 4 milhões Aí é pra 12, né? Será que tá faltando isso? Uma partida boa? Ah, não. Pra que que tu pegou isso? Caiu o trono, velho Pegou na hora errada o Buster Vou mais uma, vou mais uma É, aquele primeiro minuto ali deu bom Cara, é um personagem que você vai se estressar bastante Pra pontuar com ele, velho Não sei se vale a pena não, velho Esse estresse Não sei se vale Coração N 전에 Error Coração o Thanos tanca aqui tranquilo pô pelo menos agora o buster veio de longe aí ai tô usando a 6 faz um tempo véi e não pega falhando véi meu deus ah não é já vi que não dá pra usar essa bichinha também no time é a encanto ela fica limando os mob matando eles véi e aí 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 e aí